Agora eu pego o raposo e o destruo na levada Em todas as parábolas a raposa era sempre enganada Prepotência, achando que tinha inteligência Mas achava que era tão esperto demais que da esperteza esqueceu a essência Que eu te digo é sempre estar três passos à frente Pode vir, porque eu sempre vou estar por ser inteligente Por isso que eu te falo, te vi engatinhando no rap Mas pelo que eu te vejo ainda, você é muito moleque Ou melhor, agora eu mato a sua esperança Você não chega nem a ser moleque, é um bebê, é uma criança Hoje eu dou rajada de rima na sua cara E eu tenho certeza que você não consegue me responder nem na ideia e na levada Aí parceiro, eu não quero me achar Filhinho de mamãe, né, que sabe improvisar Mas na moral, vê se presta atenção Eu sou pivete, olha minha barba ladrão Então se liga, a gente chega com o pessoal me mostrando meu proceder Volta pra sua casa, o leitinho tá esperando você Mas na moral, chega mostrando toda minha dicção Não quero zoar esse cara de ramelão A gente chega zoando, mostrando meu proceder Não vou apelar pra sua mulher, eu quero essa baia com você A gente chega com o pecado, só pra esculachar Animando lá pra terra O seu fim já vou causar Eu sou raposo, o cara é cabuloso O seu fim parceiro vai ser tenebroso É isso aí gurizada, essa foi a batalha dos caras Aê rapaziada, aqui ó Bora fechar um pouquinho mais a roda ali ó E chegar um pouquinho mais pra cá Pra ficar uma coisa bonita Aê gurizada, ó Quem gostou da rima do mano Big Hero Faz barulho aí Quem gostou da rima do mano Raposo Faz barulho aí Raposo 1x0, raposo terminou, raposo volta Eu já escalei e vou voltar pra cá espanando Volta pra sua casa, sua mãe tá te esperando Mas na moral parceiro, não vem com as suas ideias tortas Aqui é a batalha de sangue, não de conhecimento Se vem bater de frente comigo, aqui é uma parede de cimento Mas na moral, tem que prestar atenção Se a mente não segue ela, ela te dá muita lição, informação Pra você poder aprender Ele fala que batalha é de islamanjo, aqui você vai morrer Mas na frente com o raposo, seu fim é cabuloso Batalha é de sangue, eu acabo com você de novo Assim o chego pesado, só pra surpreender A galera chutia e vai gritar Raposo venceu você Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Isso aí gurizada, raposo Falou que era tenebrosa a tenebrosidade O MC aqui não viu Só se você for filme de criança infantil Tipo aquele cara que tenta fazer terror Mas não tem essência nem de um bom improvisador Agora você quer que eu te agradeça Por não atacar minha namorada e ser um covarde Porque você sabe que não consegue me enfrentar Se for bater de frente na arte Por isso que eu te falo Você sempre empangua na improvisação Fala que eu volto pra minha casa Que é pra casa da minha mãe Eu não tenho culpa de você ser um órfão Por isso que eu te falo Que ninguém nem quis te adotar Porque você era tão burro que não conseguia nem falar Agora contra mim quer improvisar Então vê se você aprende Agora eu vou te bater Porque na improvisação hoje em dia Eu vou te enterrar no rap Quem gostou da rima do Mano Raposo Faz barulho aí Quem gostou da rima do Mano Big Hero Faz barulho aí Quem quer terceiro round Aê gurizada Dois MC no bang O que que vocês querem ver? Sangue! Bora limar gurizada Bora! No bate e volta do terceiro Não preciso nem apresentar uma grande proposta Eu gosto de ver esses MC insano Ficar é sem resposta Achar que tem insanidade Tudo bem Mas você não tem qualidade Por isso nunca vai além Parceiro Pra você eu nunca vou me calar Eu me garanto na resposta E te coloco no seu lugar Atenção Rima de periferia Rima do meu coração Por isso eu te provo Que o seu rap vai ser morto Porque o meu lugar é em cima do teu corpo Depois que cê tiver A sujeita Depois de morte Aí parceiro Aí parceiro Não venha me estranhar Esse papo Sai daqui rapá Eu não vou ficar muito tempo do seu lado Esse cara já ficou ter excitado É fita ideologia Sua ideia nunca se arrasta Cê entendeu errado Porque a sua mente é pederasta Quando eu disse Era que você já estava morto Apodrecido há muito tempo Apodre o seu corpo A minha mente não é pederasta Eu não vou te escalar Todo mundo entendeu Esse cara já sumiu em Cuiabá Eu sou muito mais sagaz Ô Natália É melhor ter você apresentar Do que você eu tenho mais ritmo E muita mais levada Tenho muito mais ideia E também tenho namorada Agora se liga Ele não é um MC ligeiro É um gay não assumido Por isso vive solteiro Na moral Como eu falei pro Machel Eu pego a mulher que eu quiser Então se liga O pequeno Rapunzel Você tem aquela hierarquia Toma rapá Aê 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 Quem gostou da rima do mano Big Hero Faz barulho Aê Aê Quem gostou da rima do mano Raposo Faz barulho Aê Aê Aê